E a Copa Paulista vem aí, vamos ver aqui no telão os primeiros passos das equipes da nossa região. Rio Claro e São Carlense amanhã, 3 da tarde, lá no Chimitão. Em Rio Claro, São Bento e Capivariano, confronto regional. Amanhã, 3 da tarde, lá no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Rio Branco e Primavera, mais um confronto regional. Amanhã, 3 da tarde, no estádio Décio Vita. É o seguinte, olha, 15 de Piracicaba e Red Bull Bragantino, Red Bull Bragantino 2, dão o pontapé inicial somente no outro final de semana. Então, no emparceramento, sempre tem aí dois times ficando no chamado chapéu. Então, 15 de Piracicaba e Red Bull Bragantino somente na semana que vem.